O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês essa sobremesa que é uma sensação. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. E ingredientes que você tem aí na sua casa. A única coisa que tem aqui que é diferente assim é o chocolate, mas dá pra comprar porque é uma sobremesa pro Dia das Mães, né? Meus amores, tá chegando agora? Já entra, se inscreve, deixa aquele like e vamos pra essa receita que é top. Então, vamos lá, meus amores. Aqui no meu refratário, eu já vou começar colocando 395 gramas de leite condensado. Agora a gente vai fazer o seguinte, colocar 20 gramas de suco de pozinho, sabor morango, tá? É o que eu tô usando aqui, você pode usar o suco da sua preferência, mas pra essa sobremesa sensação, esse aqui é o mais indicado. Agora a gente mistura bem, viu? Até envolver os dois ingredientes. Observa, ó, que já tá mudando a textura, ó, tá vendo? Tá ficando bem consistente. Misturou, pegou essa consistência aqui, ó, a gente vai colocar quatrocentos gramas de creme de leite. Pode ser o creme de leite fresco ou o creme de leite caixinha, tá? Agora é só misturar tudo muito bem. Você tem a opção também de fazer essa sobremesa no liquidificador, se você quiser bater tudo no liquidificador, fica bom também. Mas, pra que sujar, né? Já dá as mães e a gente quer tudo limpinho. Misturar bem aqui, envolver, até ficar um rosa bem bonito. Olha aí, meus amores, como fica. Essa tonalidade significa que todo o pozinho foi dissolvido e agora eu vou levar pra gelar por meia hora no freezer. Tem que ficar firme porque vem uma camada de ganache de chocolate por cima, tá? Então, já volto pra gente terminar a receita. Enquanto gela por meia hora pra ficar bem firme a mousse, a gente vai preparar a ganache. Aí quando a gente colocar por cima, já fica no ponto pra gente servir. Aqui eu tenho trezentos gramas de chocolate. Então, vou colocar cem gramas que eu quero a minha bem consistente. Então, metade. Vamos misturar bem. Que chocolate eu tô usando? Chocolate tem que ser gostoso, né gente? Chocolate bom pra uma sobremesa bem saborosa. Então, eu recomendo chocolate meio amargo. Eu uso garoto ou Melkin, tá? Pra quem quer saber a marca. Ah, detalhe, chocolate não se guarda na geladeira, viu? Se você for comprar a barrona grande, não guarda na geladeira de nenhum, é no armário. Guarda no guarda-roupa pra ninguém achar, né? Aquela criançada que não pode ver chocolate. Ai, ó, só no dia da receita que vai ver que tem. Ó, mexeu bem. Olha como tá bem consistente, tá vendo, ó? E aí a hora que eu colocar por cima daquela mousse e levar pra gelar mais um pouco, aí sim que vai ficar, ó, aparecendo uma camada de chocolate bem consistente. Agora eu vou aguardar a meia horinha e a gente já volta finalizando a receita. Já gelou, a ganache também já esfriou, deixa eu mostrar pra vocês como que tá, ó. Eu não levei a ganache à geladeira, mas poderia ter levado, tá? Ó, super firme, ó. Vou virar pro lado de vocês, ó, tá vendo? Bem consistente. E aqui, hum, aí, também tá bem firme, ó, vou colocar o dedo em cima pra vocês verem, ó, tá vendo? Quase que dá até vontade de levar o dedo na boca, né, gente? Ó, agora a gente vem com a ganache por cima. Agora eu vou deixar mais uns vinte minutinhos na geladeira, porque aí vai pegar uma consistência bem bacana e aí a gente vai servir. Eu vou decorar o meu com morangos, mas se você quiser pode colocar raspas de chocolate aqui por cima e até aquele cacau em pó pra fazer uma decoração bacana. Já volto. Olha aí meus amores, agora está bem firme, ó, o chocolate por cima também, eu vou decorar com os moranguinhos, tá? Então, ó, ficou legal? Então, deixa like aí, se inscreve no canal, todo de uma receita top pra facilitar o nosso dia a dia. Não esquece também de me seguir no Facebook e no Instagram e no YouTube, nas três redes sociais, Facebook Culinária em Casa Oficial, YouTube Culinária em Casa e Instagram Culinária em Casa Oficial. Agora, melhor hora, né, gente? Ó, eu já comi uma sobremesa antes do Dia das Mães, no Dia das Mães, olha de pertinho, gente, olha. Hum, maravilhoso. Aí cê pega o moranguinho aqui ó, essa é de comer de colher cheia, viu gente? Espero que vocês tenham gostado da receita, não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar essa receita com seus familiares e amigos e se puder, adquira o meu livro Culinária em Casa, o sabor de um sonho. Aqui são receitas e histórias da minha vida, desde quando a culinária entrou na minha vida, quando eu tinha sete anos de idade. Pra mim vai ser uma honra compartilhar as minhas histórias com você. O link pra você que mora no Japão, é no continente europeu e aqui no Brasil, vai tá aqui na descrição do vídeo. Agora, eu vou mandar um super beijo e vou agradecer a Deus com a pitadinha do evangelho. E o beijo de hoje vai para Eva Apolônio Raminho. Eva, muito obrigada pelo seu carinho, obrigada por comentar no nosso Facebook, que é Culinária em Casa Oficial. Obrigada pelo seu carinho, um beijo no seu coração, fica com Deus, meu amor. E agora a pitadinha do evangelho é Romanos 11 e 29 e diz assim, porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Amém, meus amores? Deus tem um propósito em nossas vidas, que Deus te abençoe poderosamente. Beijos, fiquem todos com Deus e até o próximo.